Música Vendedor Henrique Santos Vendedor de logo Magazine Luiza Vem ser feliz Eia, eia Eia, 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 eia Eia, 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 eia Eia, 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 eia A partir de hoje nega fechamento de mês A loja inteira tá sem juros pra vocês Venha ser feliz porque chegou a sua vez Até 24 vezes, cartão Luís, seja fez Tem lavadora, lavadora e fogão Com onda, patedeira, meitadeira e colchão E se sente, corre, televisão Armário, guarda-roupa, tá na promoção Então, geladeira, lavadora e fogão Com onda, patedeira, meitadeira e colchão E se sente, corre, fone, mesa e televisão Armário, guarda-roupa, tá na promoção Então, creia Final de mês é loja cheia Nossa líquida incendeia Missão cliente na veia Então, creia Final de mês é loja cheia Nossa líquida incendeia Missão cliente na veia Ah, magazine, porra Fez referência, meu filho Hein? O que eu tô fazendo aqui? Vocês acham que eu tô tirando, né, mano? Vocês só podem achar que eu tô tirando, mano Eu não falei que eu ia trazer uns caras aqui, porra Eu não falei que eu ia trazer esses caras aqui Você jamais desista dos seus sonhos, certo, família? Você queria estar aqui um dia? Satisfação total por estar aqui, meu filho Ai, meu Deus do céu Eu usei nesse magazine, velho Esse é o Diogo E esse aqui é o Henrique, certo, mano? E trouxemos eles Graças ao vídeo Épico, mítico, lendário Que esses caras fizeram Que revolucionou a vida deles Tá ligado? Dentro do próprio trabalho E, mano Eu gostaria muito de que você contasse um pouco da sua história, velho Porque, mano, isso daí deixou nós muito felizes, de verdade, velho De coração, Henrique Se apresenta aí, mano Se apresenta aí, Diogo Conta um pouco aí da caminhada, mano De vocês Como foi o caminho pra vocês chegarem até aqui, velho O caminho foi Primeiramente foi muito divertido Porque, assim A gente não tinha ideia Do quanto que os vídeos que a gente tava fazendo Repercutiam na vida das pessoas que estavam no outro lado Foi muito gratificante, né? Então eu tô muito contente de estar aqui hoje Mas muito contente mesmo A gente já tá há um bom tempo na caminhada Mas se Deus nos permitir E ainda mais com essa nova parceria aqui Assim a gente vai longe Eu tô muito contente e alegre de estar aqui Henrique Salve, salve, família MC Magazine na voz Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados? Cheguei! MC Magazine na casa, meu filho É o seguinte, pessoal Satisfação Meu nome é Henrique E eu tô muito feliz de estar aqui Pra mim é uma satisfação fazer parte disso Nem tô acreditando ainda Eu tava até comentando com o Diogo Pra mim era tudo muito distante Ver essas lendas pelo YouTube, mano E hoje tá aqui, tá ligado? Do lado deles Então, mano Eu tô muito honrado Gratidão mesmo, entendeu? Nossa história na empresa em si É um fruto do que a gente decidiu fazer como trabalho E como alegria mesmo de levar pras pessoas E a BDA faz parte disso, mano Pode ter certeza Porra, família De verdade O Henrique Ele chegou lá Porque foi contratado por ele Ele selecionou o Henrique pra trabalhar No Magazine Luiza Ele entrou como cregiário Sabe? Tava lá sentado numa mesa Estagnado lá E ele detectou o dom do Henrique De ir nas vendas Né? Não foi essa história? Exatamente E daí o Henrique, cara Partiu, tipo Pras vendas E decidiu fazer rap E fazer as rimas Fazer as promoções Nas... Sabe? Fazer as paródias, mano Muito show, velho Tá ligado? Inovador E qual que foi o fruto desses vídeos, mano? O que aconteceu com você Dentro da empresa, mano? Depois que você Começou a fazer Esses rap Muito loucos Fazendo promoção Mano, na verdade A gente não tinha dimensão, né? Do quanto isso ia viralizar É Começou com algo Despretencioso O Diogo Sempre fez vídeos, né? E aí Eu sempre acompanhei A Batalha da Aldeia Desde o começo, mano Eu acompanho a Batalha da Aldeia Sou fã E eu sempre quis batalhar, tá ligado? Só que Faltava coragem Enfim Uma série de coisas Mas Eu sempre assistia no YouTube mesmo Sempre assistindo as batalhas E E aí Eu pensei, né, mano Por que eu não posso linkar Essa minha Facilidade de rimar, né? Uma certa facilidade que eu tenho Não sou um monstro aí Como os caras que eu admiro Mas Por que eu não posso linkar isso Com o que eu faço? Cheguei no Diogo Falei O que você acha? Ele falou Demorou, mano E aí A gente lançou o primeiro vídeo Viralizou, tá ligado? Que é o da lavadora Doze quilos Marte, fone e moto G Cinco Esse vídeo, mano Foi o começo de tudo, tá ligado? E aí Aí a coisa tomou uma proporção Que a gente não acreditava, mano Que a gente não Tipo, a gente não tava entendendo Quando eu fui ver A empresa toda já conhecia a gente E isso me ajudou muito também Na promoção que eu tive, tá ligado, Bob? Você teve uma promoção na sua carreira Foi promovido, mano Olha que foda, né? Então, assim Nossa, Deus abençoe, mano Da hora E uma coisa que, meu Mexeu comigo É que quando eu tava lá estagnado No crediário como caixa E eu já curti o rap, né, mano Teve uma cypher que o Bob gravou E o pessoal da aldeia Leozinho, César Manja Acho que foi a primeira cypher Que vocês gravaram Foi mesmo Mano E a parte que o Bob fala assim Se não tem oportunidade Vai lá e cria a sua Foi aí que eu falei Ah, então eu vou mesmo Cheguei no Diogo Falei, mano Quero ser vendedor, tá ligado? Saí de casa Buscando o mesmo sonho De menino Construir uma vida plena Ser dono do meu destino E aí já passados os 25 Ele mal podia imaginar Que com menos de um ano A vida dele ia mudar Casei com a mina mais bela Que respeita e apoia meu rap Invadir Barueri No estado mais pirec Essa cypher também Ela tem uma grande Ela faz sentido De todos os MCs Você casou também Você tava passando Pelas mesmas situações Exatamente Pelas mesmas situações Eu me enquadrei Eu me incluí nisso E essa parte sua Foi primordial E principalmente essa Digo e repito Se não tem oportunidade Vai lá e cria a sua Então isso chegou em mim Que louco, irmão Milhouse versus Kevão Eita danada Esse bate-volta foi foda Dois moleques inteligentíssimos Edição 127 Da Batalha da Aldeia Vamos ver qual que sonha As rimas aí, mano Vamos ver Você me chamou de Anabelle Pra você que ficou moiada Que depois da batalha Você tem pesadelo Até acordado Sabe, camarada Assim eu não minto Verdade é um ponto de vista Quando dois mais dois É igual a cinco Jamais Só se você fazer dois e meio Metade que eu faço Eu não postalo E faz de meio Só pra você entender Que a base faz a matemática Eu faço a rima Tô tranquilo O vento Gosp e a pneumática Tá vendo, camarada Essa é a sagacidade Quem não aceita como é Adapita toda a verdade Sabe, meu irmão Assim que é diferente Aceita como a vida é E seja a gente da minha gente Sua gente A sua gente Eu tô tranquilo, irmão Meu parceiro A vida dessa é o meu crente É tipo um cristão Na ideologia cristianista Mas eu sei que muito morre Em bomba viatinamita Tá vendo, camarada Nessa cena foi verdadeiro Porque com certeza Você se comprometeu Quis falar de cristão Logo pro macumbeiro A intolerância religiosa Afeta o reino meu Só que eu vou falar Tudo bem, eu vou falar Eu falei que eu sou cristão Eu não vim pra te julgar Pois eu sou apenas um E apenas um menino Não é Deus E não sou eu Que faz tribunal clandestino Tá vendo Aí, aí, aí Você tá ligado Eu não vim jogar Então vamos além Firmeza aí, cristão A inquisição nunca matou ninguém Olha o proceder Os portugueses eram cristãos Brasil virou o quê? Eita danado Você viu onde que os caras entrou? As ideias fluiu? E realmente Você viu que na lenda Entrou até no cristão O que ocorreu com o Brasil Isso é muito importante Isso é louco, velho Foda, hein, mano Ele trouxe todo um contexto religioso De toda a história Tanto do cristianismo Quanto foi difícil Até pro povo judaico Passar por essa fase Quantas mortes houveram Os índios que tiveram que ser catequizados Por força maior Dos caras Uma opressão Foda, hein, mano É gente muito bem, cara Louco, mano Mona Brutal vs Ravena Família, de verdade Esse foi um dos dias mais especiais Da Batalha da Aldeia, saca? Porque a gente trouxe todas as minas pra batalha Então, velho Eu era pra uma T esse dia As minas batalhando As minas apresentando As minas tocando A noite era delas Tá ligado, mano? E essa aqui é a Mona Brutal Que é uma transexual Tá? E, mano Olha ela contra a Ravena A Ravena, por incrível que pareça É considerada uma sobrinha dela Que é de tão amiga que ela demanda Então, mano Pegou pra bater mesmo, velho Tá ligado? Não é porque é batalha Que vai passar a mão na cabeça, não, velho Vai ver Ei, ei Somos as índias mais pesadas E a Ravena veio pra Pesar Se você é maravilhosa Sinta informação espetacular Até porque eu vou te ensinando Você é um péssimo adversário Era pra você ter me ensinado a rimar Mas eu te ensino Porque comigo é o contrário Deixa eu te mandar uma parada Você é um espetacular Pena que o espetáculo sempre acaba E eu Maravilhosa na pronta E tudo não concorda Você tá ligado que agora Sua linda grandona Vai se transformar numa quadra Ei, ei, ei Ela falou que o espetáculo acaba Mas ele não acaba não É só pagar 4,30 Que você vai ver meu espetáculo lá no vagão Só que cê sabe, né? Manda improvisando Que nesse verso aqui Cê vai pagar um pato O espetáculo de hoje é no vagão E o de amanhã vai ser no teatro É No teatro deixa então que a mona te diz É no teatro então porque é isso Sua rima é de atriz Deixa eu te falar uma coisa Eu vou te desmascarar Você pode tá ligada aqui comigo Eu vou te tombar igual Karol Conká Vai tombar aí Você gosta de mim porque eu mandei o verso e você até sorriu Você se caparou com Karol Conká e eu me comparo com a Lauren Hill Até porque você sabe que agora eu vou falando pra você ter rap de atriz mesmo Porque eu tô atuando pra caralho que eu gosto de você É Então deixa eu te falar Então para de atuar É porque você atua Pois não tem potência pra trocar Eu sou sem tu argumentos É povinho falso Aqui é mato Mas eu quero dar grama Então pra você só vai sobrar um esculacho Olha Vai sobrar um esculacho na realidade Eu não sou falsa não querida É porque eu aprendi sobre reciprocidade Até porque você sabe que eu falo aqui Vou te dizer Você ia me dar um esculacho na hora Não conseguiu fazer É Eu não consegui fazer É fato Já disse não me esculacha Se o que já é esculachado Então Falou de reciprocidade Eu te respeito E sem não ter humildade Na malandragem Nossa senhora As mina quebra É o poder feminino É o poder feminino Parson Nós temos que fazer mais e mais e mais Big Mike vs Balweb Nossa senhora Sou fãs do Big De verdade mano Olha as ideias desses caras Meu irmãozinho Olha a ideia desses caras Coloca o nós Que vocês vão curtir Só que a chacina infelizmente Não teve luto de glória Mas daqui a uma semana Só vai ficar pra história Esquecem tudo E acham muito bacana É igual o Brumadinho Aconteceu e esqueceram de Mariana Esqueceram de tudo Quando sempre acontece E esses mesmo fica falando Que eles tem respeito Falou que eu morro pelo sus Quem der a fila de hospital Eu morro mesmo pela cor de ser suspeito Você era suspeito Acharam que era bandido Só que era um músico Querendo fazer sustenido E no final das contas Você foi enquecido Com um tiro nas costas Você só conheceu o sustenido É nota musical com certeza Eu rimo no trem Isso é uma beleza A linha vermelha Sabe por que o que eles querem Eles querem que nós não vá pra frente Mas que só canta a vila ré Não, não, não Eu quero que se dane A sua linha é esmeralda Porque esse é o Corcunda de Notre Dame Só que a verdade agora Garanto que lhe mostramos Notre Dame Só que a métrica Garanto que vai ser de Nostradamus Com certeza Nostradamus Eu vou viver muito Sabe por que esse cara Que não arruma nenhuma Eu vivi como o Corcunda Pra mostrar que postura é de homem E não o enjuvamento da sua coluna Sabe por que eu concordo Isso não é recalque Postura a f*** de dar Mas a mente é grande Igual o Stephen Hawking Só que você fala merda E agora só rima de mata Porque Corcunda morria na guerra de esparta Ei, eu não quero ser Stephen Hawking Quero ser eu E uma coisa do rap Eu vou te lembrar Talvez eu quero ser um pouquinho Do Emicida Porque eu quero ser eu mesmo Só que em um melhor lugar Nossa, mano Que round cabuloso Tio Top Monstro E lembrou muito bem Do Mariana lá, né Você vê que coisa, né É, todo mundo esquece, velho E o pessoal esquece De uma hora pra outra, né E quanta coisa Que tá acontecendo já Esse ano, hein, velho Nossa, um brumadinho Também, né Imagina então Foi por causa disso Que foi a rima, velho Meu Deus do céu Muito bem, velho Muita catástrofe, velho Que é Do coletivo parece que tá Tipo, várias pessoas Tipo Destinadas a sofrer Em conjunto, velho É, umas coisas que a natureza Tá provocando, velho Sei lá Muito estranho, cara Mas o rap tá aí pra lembrar E trazer a tona pra Não cair no esquecimento Mas isso daí já tava tudo previsto Sabia, mano Isso da Nostradamus Que eles falaram Nostradamus lá atrás, mano Falava, mano Que ia acontecer tudo isso Que tá acontecendo hoje, cara É verdade Tipo, lá acontecia Mas não era tão forte Igual agora, tá ligado, mano Ah, você vai ver, moleque Você vai ver, moleque Nossa Johnny, desafios jurados Da aldeia Você, hein, Marinho Duas garotos Do que me ganha Tão podendo O cu do outro Deixa eu falar Você é muito brava Calma, sozinho não dá Sozinho não dá É, rapariga Foi pro testar do sozinho Sai de lá E vem a liga Você tá ligado Olha, eu sou aqui, irmão Conto pra você Você é um baita da melão Eu fiz Tu parava Tu sobrou aquela porra Que eu não tava Deixa eu falar Quando o que você pisou Quero ver ganhar Se eu tiver lá Eu não entro, parceiro, meu amigo Você não tava Porque não rimava E você rimou Prendeu comigo Olha só Agora aqui, meu irmão Fazendo desse jeito Você é um baita da melão Eu não rimava Hoje eu tô afiado Você rimava E hoje tá aposentado Ai, 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 ai Mano Eu quero saber sua visão, mano Como público, assim Tipo, não sei Primeira vez que a gente tá conversando Mano, a minha opinião E assim, sou fã do Johnny Não sou fã dele Porque eu não acho que ele Os pensamentos Os princípios que ele valoriza Não bate com o meu Mas eu sou fã dele Porque ele é um moleque Que cresceu Fazendo o trampo dele Tá ligado? Só que em relação à batalha Pra mim, ele perdeu pro Cauã Eu acho que É uma opinião minha, tá? Quem sou eu? Mas é a minha opinião Ele perdeu Esse round Especificamente Pro Cauã E ele só Levou pra frente Assim, ficou tão Assim, essa batalha Pra ele ficou tão Bem vista Porque ele desafiou Os jurados Então assim, a ousadia Que ele teve de desafiar o Jurados Foi significativa Pra todo o contexto Exatamente O contexto que ele ganhou Do lado positivo Foi por conta do que ele desafiou Mas na batalha em si Pro Cauã Na minha opinião Ele perdeu Eu vou Trombar ele pessoalmente Vou conversar olhando no olho dele Que é a coisa certa a fazer O que o povo Que tá assistindo quer É saber de picuinha Eles querem saber de discórdia Querem falar mal das pessoas Querem tomar partida E falar o que não sabem Então, mano Foda-se, tá ligado? A gente vai resolver Frente a frente E do meu lado, mano Eu tenho certeza Que do lado dele Tá de boa, mano Eu tô tranquilo Entendeu? Minha vida não mudou nada Então, mano É poucas ideias Vou pra cima O Bústio tá trabalhando Ele no corredeiro E nós no nosso E poucas Ai Esse daí Você assistiu pra mim? Ah, assisti, mano Esse daí Foi da hora, irmão Você é louco Tio, Mike versus Chris, mano Menino Mike Era um MC desconhecido Tava fazendo o corredeiro Já numa cota Batalhando por todas as regiões De São Paulo E ninguém conhecia o moleque direito Tá ligado, mano Esse aqui Ele mostrou a personalidade Forte dele, mano Foi onde abriu as portas Pra ele criando, mano Graças a Deus O Mike tava voando hoje Merecidamente E o Chris, mano Sem palavras Tá ligado? A trajetória que o moleque tem, mano Nossa, carreira que ele tem Nossa, ele é o Tipo, admiro pra caralho O trampo dele Achei ele super foda Uma pessoa da hora também E, mano Olha o que o Mike e ele trocaram, mano Foi o bate e volta Mais cabuloso, mano De verdade Do Interestadual foi esse O beat é Black Tudum Black Tudum E nessa pista agora eu sou sagaz Black Tudum Agora que eu mato aqui o Derek do Paraguai Ei Fecho agora você se esconde Aqui é trap raiz Aqui é só love song Tá ligado que eu faço love song Até som com violão Diferente de você Que não toca ninguém Até com violão Meu som tá no coração Arrombado É isso que eu faço Tá ligado que o Chris Vai fazer a criança track Eu sou da época Que cada um cuidava da sua vida E não tava ouvindo Pra gostar de reto Tá ligado que o Mike Chega nessa fita Agora discorda Esse é o Chris Que toca violão Só que eu vou te enforcar Com as cordas Peço que agora não dilata Traz esse violão moço Que pra minha mina Eu faço uma serenata Vai fazer uma serenata Então tá vendo calcinho Faz uma serenata Faço a mina Escutando minha voz Pensando ali Tá ligado mano que você tá fudida É por isso que eu faço a rima agora Só que o Mike Nessa fita Chega e agora te pule Como ela gosta da sua voz E sua voz é só Eu sou tudo Vem, 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 vem É só autotune Peço não corrói É só autotune Parece o show do forro boys Não, 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 não Tudo bem Eu cantei e provei Que minha voz é mais Que autotune me responde na moral Se é que é Agora o maluco Falou que o senhor melhor não pensa em mim Mas eu acho que o serenata respondeu essa Porque a minha voz é boa E a sua rima que é ruim Ele perguntou quem sou eu Aqui na disciplina Vou te responder eu sou eu Eu sou o Mike Pouco hype, muita rima Ei Vou rimar Yo, 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 yo Louco hype, muita rima Eu vou rimar aqui no sapatinho Eu vim aqui pro estadual Só pra caçar o famontinho Só pra caçar o famontinho Ele usou a mesma rima que o cante usava toda vez que batalhava com o leucinho Aí O que que ele falou Se é muito hype, Pocahima, ele é calouro Se é muito vibe, Pocahima Eu sou muito hype, mas eu sou o tipo que dá coro Olha essa moça, mano Olha a vibe da galera, velho Olha o tanto de gente que tinha, você viu? Muito cheio, lotado Fala, tio, sério Eu não sou entrevistador, mas vocês imaginavam, mano, que ia chegar numa dimensão 10, mano? Não, mano, de verdade Mano, que vibe é essa, Bruno? Você é louco É louco que é muita gente Foi lindo, foi lindo Ô, eu vi o Mike começando, mano, na BDJ ainda, que hoje nem existe Jandira, né? Batalha de Jandira, mano, que eu moro lá e parte de uma batalha de lá assistindo, né? Ele já tava lá, começando a rimar, moleque Que representa Tá, ó, ó É que o Boneto lá Não é necessário, né, mano? Foda! Estamos indo agora para a primeira posição do Tags BDA especial aí Seis melhores bate-voltas de 2019 Tá ligado? Jailook, diretamente da Bahia, versus CH, diretamente do Espírito Santo Olha as brisas que os caras tirando no freestyle, malandro! Mano, você vai tomar na sua cara Mano, sabe como eu rimei Já que é Dory, você vai ficar pedido em pé Chama Wallaby Wade de Ney Mano, sabe como é que você vai ter que tomar na cara, mano, e pode pá Mano, você não tem punchline Continue, continue, continue a rimar Continue a rimar Continue a rimar Espírito de assassino vagabá Para a cara dela capotar Na moral, acabou Cê fala de criança, mas valorizo minha criança interior Ai, mano, cê sabe que hoje eu te mato Você não é meu parceiro Minha caravela tá capotando O Macau nunca fez um bom marinheiro Por isso, não pega nada Sabe como é que cê sabe que eu vou te matar Capotando em vários mares, mano Foi na onda que eu aprendi a nadar Foi na onda que você aprendeu a nadar Eu vou te contrariar Você captou o meu barco Mas não contava com a vingança de Salazar Segura agora, cê tá fodido Mano, ó o que cê tá falando Cê sabe como é que eu chego Calma meu mano Que aqui eu já te mato Aqui sem desespero Você fala que eu paro na garrafa Mano, tá ligado que eu sou meu parceiro A minha garrafa é do Lula Molusco Cê sabe que ela é cheia de dinheiro Pode falar de garrafa Suave você não completa Cê a gata e mostra que aqui tem a meta Cê fala até de garrafa Cê sabe que eu sou insano Eu bebo a minha garrafa É ritual e baixo o santo Mano, é quando ninguém abaixa a guarda, mano Mano, os caras vão... Mano, cada vez mais subindo o nível pra não... Quem não quer ganhar essa batalha, mano? Quem que não quer ganhar? Não, e principalmente nessa... No calor lá da batalha Ninguém queria perder Cê é louco, mano Foda demais, de verdade Cê é agressivo como sempre, né? Muito forte a voz dele, né mano? Impacto assim que coloca... Positivo Positivo Demais Mostra a satisfação ter vocês nessa final aí Nessa primeira colocação aí do TAG Certo, irmãozinhos? Esperamos aí CH em breve, hein? Tá voltando pra São Paulo Que eu tô sabendo Cola, cola, cola ladrão Não é da Batalha da Aldeia Ó que legal Família A Batalha da Aldeia Antes ela colocava só conteúdo nosso No TAG SBLIA Agora a gente tá expandindo pra outras batalhas Dando visibilidade Podendo dar oportunidade Pessoas conhecer Essa Batalha do Vila É uma batalha fortíssima Aqui da Zona Oeste Começou tipo Um pouco depois da BDA E, meu, de verdade, mano Os moleque tá voando, tá ligado? Daora demais Você só fala de passado How do passado Sinceramente pra mim Sina inteligente Eu sou tipo Jonga Não quero viver do passado Nem muito menos do futuro Porque eu sou presente Certo, mano Presta atenção Sabe por que tudo Eu te mostro na disciplina Será que cê tem como se conceitar Nesse momento Em vez de parar Atrás Você quer focar até no presente Só que na batalha você não acrescenta Muitas mães querem apresentar o pai no presente Mas cê sabe que é o padrasto que ela apresenta É um padrasto que ela leva lá em casa Mostra para a filha dela e fala que representa É, ele mesmo que ela vai lá na casa dela e apresenta É, ele mesmo que vai trabalhar e depois joga na cara que é ele que alimenta Ou seja, pergunta para a filha dela quando ela fica sozinha Se esse padrasto realmente representa Vem aqui Porra 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 Mano, não te falo nada pra você, cê tá só num contexto de outra TV. Mano, sabe por que eu te reprovo, com certeza cê não é a voz da rua. Muito fácil ele falar que isso só acontece na novela, já que a página que lhe estrupada não é a sua. Só que eu faço freestyle e cê sabe true, que agora você não continua, você também é homem, então cê tá ligado que a vagina não é minha e também não é sua. Só que cê é rap que eu vou explicar, sabe netruta que é um conjunto, cê sabe se é isso errado, nós cobra, porque no rap sabe que é todo mundo. Eu sou homem sim, e por tudo que os homens fez, eu mesmo fico triste, eu sei, tudo que as mina passou, eu tenho uma mãe, não finge que isso não existe. Cê sabe por que que agora eu já tô te espancando, parabéns, cê chegou na final, ganhou a vaga, mas a folhinha cê não vai estar levando. Nossa, são falsos, eu não tô falando. Salvador, ó, família, vou falar pra vocês o que esse moleque tem feito esse ano, ano passado, mano, ele tipo perdeu no regional, tá ligado, eu acho que isso não abalou ele, velho, ele veio com mais gás, trabalha no trem todo dia, tira o dinheiro dele, mano, paga aluguel sozinho, tá morando independente, moleque correria, velho, de verdade, mano, mostra um respeito pro Salvador, adivinou demais esse mano, velho. E foi campeão esse ano três vezes, tá ligado, já, mano, incrível, com méritos, porra, foda, foda, merecedor demais, mano. E, ó, é o seguinte, vocês que não mandaram ainda os vídeos para aquele e-mail que a gente vai colocar aqui agora, mandem nesse e-mail aqui, certo? Mandem os vídeos, mano, porque assim como eles, vocês podem estar aqui, mano, e pra mim, de coração, irmão, é a maior satisfação mesmo, certo, mano? Tá aqui, velho, Deus abençoe a caminhada de vocês, vocês são, tipo, iluminados, mano, verdade mesmo, mano. Vocês começaram movendo os primeiros amigos de vocês de trabalho, depois vocês começaram a mover os líderes, daqui a pouco, os clientes, daqui a pouco, os grandes lá das empresas, mano, depois, agora, velho, se Deus quiser, vocês vão mover o Brasil, tá ligado, mano? Brasil inteiro, mano. Que isso aconteça, mano, porque, mano, é figuraça, mano. Segue no Instagram, rick__mcmagazine. Vai, cachorro, e você tem, irmão, meu, no Instagram? O Instagram ainda não. É nóis, cachorro. Aí, familiar, queremos aí 20 mil likes e comentem o que vocês querem aqui no próximo Tags BDA. Dêem sugestões, dê intro, com quem a gente pode trazer, com quem a gente pode fazer o trabalho junto aqui, mano. Então, velho, não para, dê ideias que a gente concretiza. Tamo junto, Deus abençoe, mano, e é nóis, Tags BDA, porra! Fecha! Fecha!